Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra essa série continuar, beleza? Bom, hoje eu fiz um vídeo, acho que há 6 horas, seis ou pouquinho saiu, mostrando o modpack todo que eu uso nessa série. Então, meu, corre aí no canal e conferir que quando o vídeo chegar a 5 mil likes, eu vou soltar o modpack da série do Boruto, beleza? E, bom, galerinha, esse episódio ficou muito bacana, então, mano, merece muito like mesmo. Então, mano, vamos fazer um acordo aqui, se o vídeo bater 15 mil likes até amanhã, eu faço um vídeo especial de Boruto. Então, mano, vamos bater essa meta. Então, mano, manda pra sua amiga, pra sua amiga, pra todo mundo, beleza? Bom, vamos ter 3 vídeos no canal, então fiquem ligados aí, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma coisa, beleza? Então, vim com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, meu Deus, olha o que o Kawaki fez na minha casa. Eu não sabia que ele tinha feito tudo isso, meu Deus do céu. Ai, que droga, olha a minha casa como ficou. Ai, eu não consegui salvar a minha casa, que droga. Mas era ou a minha casa ou o meu filho, né? Vou ver se tá o Boruto, deixa ele lá dentro. Tio Sasuke! Oi, Boruto, cadê? Você tá aí já. Ah, tá. Ai, você não nem percebeu que a minha casa tá destruída? Ah, é verdade, tá... Por que... Meu Deus, por que tá tão destruída assim? Por que já tem até folha aqui embaixo? Ai, você não sabe o que aconteceu aqui? Ahn? O Kawaki, eu lutei com ele aqui em cima, tio Sasuke. Ah, o Kawaki veio aqui? Sim, ele destruiu tudo, 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 tudo. E, tipo, eu tentei apagar o fogo, sabe? Só que, infelizmente, pegou ali embaixo. Peraí, peraí, peraí. E foi aquela hora, ontem que eu enfrentei... Ontem não, é... Antes de ontem que eu enfrentei ele? Sim, ele veio aqui antes, ele colocou fogo na minha casa, sabe? Ah... E eu não podia deixar a minha mãe e minha irmã aqui sozinha pegando fogo. Então eu apaguei o fogo e depois eu fui pra lá acompanhar ele. Só que você tava lutando contra ele, entendeu? Ah, entendi. Então foi aquela hora. Por isso que começou a pegar fogo em alguns lugares da vila. Sim, olha isso. Eu nem sabia que tinha esse lugar aqui. Eu também não sabia. Deus do céu, viu? Tá, tudo bem. Mas o que eu faço agora com a minha casa? Essa casa foi as pessoas da vila que deram pra gente. Só que eu não vou perdoar ele. Ah, então, ó. Negócio seguinte. O quê? Você tem certeza que você quer levar a sarada naquele lugar? Ai, meu Deus. Ela comentou com você sobre isso? Sim. O que ela falou? Ai, ela falou que tá feliz com você, só que eu estou meio desconfiado, entendeu? Por que você tá meio desconfiado? Porque imagina se ela... se acontece alguma coisa com ela lá. Você acha que ela morando comigo vai acontecer alguma coisa com ela? É, então. Por que você acha isso? Ai, sei lá. É que você às vezes é descuidado, entendeu? Eu sou o quê? Descuidado. Por que você acha que eu vou colocar fogo nela? Não, é que, tipo, não tô vendo nada dessa casa destruída, né? Então você tá falando que o problema sou eu. Não, é que eu acho que poderia botar um fogo na casa, a sarada tá dentro, né? Não, calma, deixa eu ver se eu entendi. Você tá falando que você tá com medo da sarada morar comigo, de alguém atacar a vila e dejeto na minha casa. É? Então. E você acha que eu não sou capaz de proteger ela? É, então, né? É que às vezes você se descuida, entendeu? Acaba machucando quem tá aí. Não, 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 não. Não vem aqui agora, não. Ah, você tá falando que eu não vou cuidar da minha família, tu acha que eu vou cuidar deles? Ah, eu só quero ver, hein? Eu só quero ver. Ah, você acha que eu não sou capaz de proteger de cuidar deles? Ó, ali, olha isso aqui, ó. Chegou pra seguir, tá? Ai, meu Deus do céu. O que que é isso? Ai, chegou pra ir. E por que você tá fuçando na minha caixa de minha correspondência de novo? Não, não sei de nada, não, é, caiu sem querer, tava aqui com o vento e caiu as cartas e eu fui te entregar. Ai, meu Deus, mas, pera. Tio Sasuke. Hã? Você consegue sentir o meu pai, não consegue? Consigo. Ele tem alguma missão fora da vila? Não. Calma. Olá, Boruto. Agora eu concluí meu plano. Você não vai conseguir salvar seu pai dessa vez. A única forma vai ser ir me derrotando. Então se prepare que eu vou te mandar pro mesmo lugar que eu mandei o sétimo Hokage. Assinado Kawaki. Como? Como assim? Hã? Como assim? Vai me mandar pro mesmo lugar que ele mandou o sétimo Hokage? Não, 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 não. A gente tem que... Peraí, 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 peraí. Mas eu não... Quando ele tava em outra dimensão, eu conseguia sentir ele, pelo menos? Eu não tô conseguindo sentir meu pai, tio Sasuke. Vem, 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 vem cá, vem cá. Não, 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 não. Se ele fizer alguma coisa, meu pai, eu vou acabar com ele. Eu vou acabar com ele. Não, 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 não. Eu vou avisar os ninjas, tudo bem? Oi? Eu vou avisar os ninjas, tudo bem? Vamos lá na sétimo Hokage antes, rápido. Ai, meu Deus, eu tô nervoso, eu tô nervoso. Ai, meu Deus. Que que é isso? Que que é isso? Isso daqui parece... Tem uma batalha aqui, tio Sasuke, olha isso. Ah, não, 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 tem coisas... Ai, tem coisa acontecendo, tem coisa ruim acontecendo, areia, madeira, por que tem madeira aqui? O Kawaki sabe dominar madeira? Não pode ser. Eu devia saber só um pouco, por causa que eu tenho células... Ah, desquieta. Tá, vem, vem, vem cá. Ai, meu Deus, eu espero que meu pai esteja ali, sério, espero que ele esteja treinando alguma coisa pra controlar o chakra dele, que não é possível. O quê? O quê, tio Sasuke? O que aconteceu, tio Sasuke? O que aconteceu? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma. Meu Deus. Será que eles lutaram aqui? Cadê as pessoas daqui? Cadê as pessoas daqui? Tem alguém aqui? Meu Deus, parece que não tem ninguém aqui dentro do Sasuke. Calma, calma, calma. Cadê o Shikamaru? Cadê o Naruto? Calma, aqui. Os livros estão tudo bem, aqui não aconteceu nada, tá. Tá, aqui não aconteceu nada. Vamos subir lá pra cima. Meu Deus do céu, cadê meu pai? Vai, meu Deus do céu, não tem que estar aqui, meu... Naruto! Meu Deus, se meu pai foi levado por ele, eu não vou perdoar ele nunca mais. Calma, aqui. Aqui tá tranquilo também. Calma. Não tá nem a secretária aqui, está? Aqui é o símbolo da vila de Konoha, aqui é os arquivos e aqui é meio que o negócio do banco. E aqui? Aqui em cima, deixa eu vir aqui em cima. Meu Deus. O quê? Não chega aqui em cima. Não, 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 não. Não vem aqui em cima, não vem aqui em cima. Meu Deus. Oh, meu Deus. Por que que tá tudo destruído aqui, tio Sasuke? Não sei, olha. Só sobrou a cadeira dele aqui, ó. Meu Deus, por que que tá tudo destruído? Todos os nossos arquivos, Sasuke, de Konoha foi destruído também. Ah, meu Deus. Agora, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu não tô conseguindo sentir o chakra dele em nenhum lugar, tio Sasuke. Nem eu. Lembra que, pelo menos em outra dimensão, a gente conseguia sentir o chakra dele? Será que ele realmente tá morto? Ah, não pode ser. O Naruto não pode ter acontecido isso. Meu Deus, não é possível que o meu pai tenha morrido e... E agora, tio Sasuke, quem vai assumir a vila enquanto ele estiver fora? O que a gente vai fazer? Peraí, Naruto, fica aí. Quer dizer, Boruto. Ai, meu Deus, já tô até te chamando de Naruto, já. O que você vai fazer? Já volto, peraí. Ai, meu Deus do céu, o que ele vai fazer? Tá, eu não consigo sentir realmente o chakra do meu pai. E agora, o que eu vou fazer? Quero checar uma coisa, peraí. Ai, a única que o Sasuke foi também? Meu Deus do céu, tá tudo destruído. Mas, ai, meu Deus do céu, como... O Kawaki conseguiria, eu acho, derrotar meu pai porque... Ele tá no mesmo nível que eu. Eu ia ser uma batalha bem difícil. Mas... Ai, ele tem algumas habilidades que meu pai não tem. E, ai, meu Deus do céu, meu pai não tava na sua melhor forma também. Mas por que que será que o Kawaki queria tanto levar meu pai assim? Por que que meu pai era uma chave principal pra ele, sabe? Por que que ele queria tanto derrotar o meu pai? Ai, eu tenho que descobrir... GORUTO! Oi, tu Sasuke! Vem aqui pro canto da vila! Aonde? Vem... Sabe em direção a sua casa? Sei! E na frente da... Do... Da sede do Hokage? Sei, 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 sei! Vem vindo pra esquerda pro muro, lá pra estátua do seu pai. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que aconteceu? Não, 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 não... Não, calma, eu deixei pra lá. Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Calma, calma, que eu tô chegando, tio Sasuke. Falei você! Aqui em cima, vem aqui em cima do muro. Em cima do muro? Você não consegue vir em cima do muro? Eu não tô conseguindo te enxergar. Eu tô aqui em cima do muro, ó, ó, tô pulando aqui em cima. Tô perto da escola, da escola, ó. Ai, tá, 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 tô chegando. Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu, será? Calma... Achei você, tô chegando. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Vem aqui em cima, vem aqui em cima, vem. Calma, que eu tô indo. Ai, meu Deus do céu, é muito alto ali em cima, mas... Pera, pera, você consegue, vai, dá, vai, dá um salto, vai. Ah, tá, o que aconteceu? Olha pra estátil do seu pai. Por que que ela tá destruída? Ela tá totalmente... Eu sabia, mamãe, esse caô aqui... Por que que ela tá destruída? Por que que ele queria realmente... Isso é história em um dia... Quando... Ó, já percebeu que quando um... Por exemplo, um retrato de alguém quebra, assim, no chão, Dizem que essa pessoa morreu, entendeu? Acho que o Kawaki quis dizer isso. Mas por que que ele quer tanto destruir o meu pai, Tio Sasuke? Por quê? Deve ter tentado proteger ele. Não, 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 não. O que eu vou fazer agora? Não pode ter destruído o Naruto, ele não pode! Eu tenho que avisar a minha mãe sobre isso, Tio Sasuke. Mas... Não pode. Eu acho que ela não vai aguentar. Eu acho que ela vai infartar, Tio Sasuke. Ela e minha irmã não vão aguentar essa notícia. Ah, não, 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 não. E agora, e agora? Eu realmente não sei o que fazer. Meu Deus, como é que eu vou contar isso pra mim? Eu acho que eu já não consegui voltar pra casa até agora. Ele não pode ter morrido. Eu sinto que ele não morreu ainda, sabe? Eu sinto que ele tá vivo ainda. Ai, meu Deus do céu. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Você! Você! O que você fez com o meu pai, Kawaki? Por que você queria tanto não deixar ele participar da guerra? Ai, que engraçado. Você triste e chorando. Não, isso não é engraçado, Kawaki. Por que você fez isso com o meu pai? Porque ele era uma peça muito essencial na guerra de vocês e eu tive que tirá-la. Senão seria uma... Uma... Um saco. Por que você fez isso? Por que? Porque senão ele seria... Um inimigo muito difícil de derrotar pra mim. Ah! Você não... Ele tem o chakra de todas as... De todas as bestas. Eu sei que você não derrotou ele. Eu sei que você não matou ele pro completo. Lógico que não. Eu mandei para um lugar... Um lugar... Que você não sabe. E nem o tio Sasuke pode saber também. Aham. E você sabe que eu vou conseguir salvar ele, né? Relaxa. Você vai estar do lado do seu pai logo, logo. Eu vou te mandar para o mesmo lugar. Onde eu mantenho o sétimo Hokage. Kawaki. Você não me subestime. Eu já falei que enquanto eu for um shinobi dessa vila, eu vou proteger todo mundo. Seu cretino, eu vou te derrotar. Você devolve o meu pai. Volta aqui. Volta aqui, Kawaki. Kawaki. Volta aqui. Cretino. 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 Cadê ele? Cadê ele? Ah, eu já não sei para onde ele foi. Que droga! Que droga, que droga, que droga, que droga, que droga! Então ele mandou meu pai para um lugar que eu não consigo ter acesso. Então eu tive que estudar uma maneira de ir para esse lugar. Ai, meu Deus do céu! Se não é aquela dimensão, onde que pode ser? Mas tá. Então é importante que ele não derrotou meu pai. Ele não matou ele. A gente só não consegue sentir ele nessa dimensão. Isso vai ser muito importante. Eu tenho que voltar para casa e avisar o tio sasso sobre isso. Esse Kawaki, eu vou matar ele. A próxima vez que eu ver ele, eu vou matar muito. E aí, galera! Oi, gente! Hoje nós apresentamos a inauguração da loja Yodmaster no Shopping Norte Londrina! Você mora em Londrina? Mola numa cidade vizinha? Não deixe de vir conhecer a nossa loja! Isso mesmo! Dia 22 do set desse mês de julho. Estreia a melhor loja de todas! Nela vai ter um monte de coisa legal que nós gostamos. Olha! Mostra, reverso, país! Tá bom! Vou mostrar! Você quer mais? Então venha conhecer a nossa loja e também tirar fotos com o Ifeeroz, que é o nosso grande criador. Isso mesmo! Conto com todos vocês lá. Esse dia a gente vai mostrar quem é que manda. A gente vai pra causar mesmo, sabe? Nós estamos juntos, família! Conto com todos vocês! Eu sei que eu posso contar com vocês! Amo vocês! E aí, eu me amo e junto com ele vai ter mais dois youtubers incríveis! Fala, rapaziada! Beleza! O Wolf aqui, eu quero ver a gente marcar a história desse shopping com a maior inauguração de todas! E é isso mesmo! Como o Wolf disse, esse dia vai ser muito divertido! Porque vai ser histórico! Uhul! Vai estar um monte de gente legal lá pra vocês terem a foto de graça! Agora, o Wii vai mostrar pra vocês como chegar nessa loja que é dentro do Shopping York, né? Vai, Wii, mostra! Você vai entrar pela entrada principal do shopping, certo? Entrando, você já vai ver a floresta encantada! E quando você olhar pro primeiro corredor à esquerda, você já vai ver o quê? A loja mais incrível de todas! Isso mesmo! A super loja Yog Master! E vocês vão ter 15% de desconto na inauguração! Em todos os produtos da loja! Todos! Exatamente todos! Vai ser no dia 22 desse mês, do mês 7! E vai começar às 2 da tarde! Vai até às 8 da noite! Então relaxa que vai ter tempo pra todos tirar foto, beleza? E vai ser de graça! Não tem como ser melhor que isso! No Shopping Norte! Em Londrina! Aguardamos todos vocês lá! Amo vocês e bora pro vídeo! Sério linda! Amo! 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 O que é isso?